Lula só conseguirá implementar uma política externa mais ativa se conseguir pacificar o cenário interno. Algo nada fácil no momento. Meu nome é Oliver Stunkel, sou analista político e professor de relações internacionais da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo e é uma satisfação poder fazer um takeover no canal da Gabi para falar sobre política externa do novo governo e o papel do Brasil no mundo.